Música Olá, bom dia! Está começando a S News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e também a sua companhia. Hoje, no nosso programa, a gente recebe um deputado estadual que preside a Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre as suas bandeiras e sua defesa pelo SUS, defesa do SUS. Nosso convidado é o doutor Bruno Rezende, a quem eu já quero dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria te receber. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer e uma honra estar aqui com esse público tão sensacional, quanto é o público aqui da S News. Está certo? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Vamos prazear. Vamos prazear, vamos sim. Olha, o deputado doutor Bruno Rezende, ele teve 31.897 votos, foi o mais votado no SUS do Espírito Santo e o oitavo mais votado no geral, né? Entre todos os 30 deputados. É o seu primeiro mandato. Ainda não tinha disputado nada, né, deputado? Nada. Nunca tinha disputado uma eleição, Fabiano, fora do mundo médico. Mas como eu sempre digo, uma honra ter recebido esses quase 32 mil votos capixabas. Mas agora o mandato do Bruno Rezende passa a ser dos mais de 4 milhões de capixabas. A nossa luta é pela saúde integral de todo o nosso Espírito Santo. Importante, né? E você já assume a presidência da Comissão de Saúde, uma comissão extremamente importante da casa, trazendo também toda uma bagagem que você carrega como médico que é, né? Você é médico rádio ou oncologista? Isso aí. Fez residência lá em Barretos, no Hospital do Câncer? Lá no Hospital do Câncer de Barretos, hoje chamado Hospital de Amor. A minha vocação é cuidar, Fabiano. E eu venho para a política não para abandonar o médico. Como eu sempre digo, o coração médico é o que carrega o corpo do político. Sim. Então, o que eu vim fazer na política é fazer mais daquilo que eu já faço no consultório. Quando eu estou no consultório, eu cuido da pessoa que está na minha frente. Agora, na política, através das políticas públicas que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa, eu vou poder ajudar e cuidar de todos os capixabas. Importante isso. E você continua também atuando na medicina, né? Inclusive lá no sul mesmo, lá em Cachoeiro, né? É, não dá para largar o que a gente ama, né? Claro. E a medicina, como eu disse, eu não estou deixando o meu consultório um pouquinho por não gostar do que eu faço. Na verdade, eu amo o que eu faço. Eu amo o meu consultório, eu amo os meus pacientes, adoro fazer o que eu faço todos os dias. Eu quero agregar recurso, agregar valor para a saúde capixaba. Então, por isso que eu estou vindo para a política. Mas às quintas e sextas-feiras, você que é meu paciente e está me escutando, fique tranquilo, você vai continuar tendo o doutor Bruno ao seu lado, como tem tido ao longo dos quase 10 anos que eu cuido dos capixabas. Doutor Bruno, a sua trajetória toda profissional sempre foi atendendo via SUS, né? Usando o SUS. Inclusive, não usando como sistema, mas também atendendo os pacientes. É importante a gente ressaltar a importância do Sistema Único de Saúde. Na pandemia, isso ficou muito claro e se destacou tanto, né? A questão das vacinas. Essa é uma bandeira sua, defender o Sistema Único. Em especial, a gente fala aí dos hospitais filantrópicos. Sem sombra de dúvida, né? O SUS é a alma de quem quer fazer medicina, na verdade, no Brasil. É o maior plano de saúde que nós temos. Ah, Bruno, plano de saúde por quê? Se a saúde do SUS é de graça. Não é de graça, não. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo aqui no Brasil. Então, o SUS é um plano de saúde. E quem paga é você, contribuinte. Que desde a hora que compra lá um bombonzinho, garoto, tá certo? Um bombon nosso, capixaba. Você está pagando imposto. E uma carga tributária alta. Quando você toma lá o cafezinho de manhã, você está pagando imposto. Tá certo? Então, não tem como fugir do leão. A gente paga imposto todo o tempo. E quando paga imposto, você está pagando o seu plano de saúde chamado Sistema Único de Saúde, o SUS. Com certeza. Então, a nossa função como político é entregar para as pessoas o que elas já pagam. Tá certo? O meu lema na campanha, Fabiano, foi mais saúde e mais dignidade. Porque eu acho indigno um cidadão, um capixaba, precisar pedir, pelo amor de Deus, para qualquer político que seja o acesso à saúde. Tá certo? É você implorar por uma coisa que já é sua. Que você paga. Você vai no supermercado, compra lá um pacote de feijão. Você agradece o dono do supermercado que te vendeu? Não. Isso é seu por direito. Você pagou, comprou. Trabalhou, comprou. O SUS é a mesma coisa. Você trabalhou, pagou os seus impostos, tem que ter o acesso. Mas a política que eu pratico, não é uma política da crítica por crítica. É a política da construção. Então, tanto na Comissão de Saúde, quanto lá no gabinete 403, o que você vai ver é discussão propositiva. É colocar na mesa. O problema é esse. Eu quero ajudar a resolver. Vamos discutir. Vamos chegar a um ponto e vamos avançar com acesso qualificado à saúde do povo capixaba. Esse é o nosso objetivo, Fabiano. Até porque essa é uma garantia constitucional. Está na Constituição esse direito à saúde, né? E o SUS, ele vem entregar isso, né, deputado? Exato. É importante se dizer que, apesar de termos ainda muito a avançar, nós já temos um Estado que é referência no país. Nós somos o nono Estado que mais investe por habitante no Brasil. Nós temos a nona per capita na saúde. Nós estamos à frente, por exemplo, de um Estado que é símbolo de prosperidade, que é São Paulo. Então, nós já avançamos muito, Fabiano. Mas se eu achasse que não era possível avançar mais, eu estava em casa agora. Sim. Então, eu entendo que precisamos continuar avançando. E é por isso que nós estamos aqui. Deputado, outra situação muito importante a gente falar também é a questão das frentes parlamentares. Mas você trouxe essa defesa da questão do câncer, né? Do hospital do câncer, que inclusive foi já lançado, né? A gente pode dizer assim, foi um lançamento, né? Lá em Cachoeiro. Sim. Que vai ser anexo ao hospital evangélico, não é isso? É isso. Eu, quando saí de Barretos, como a gente até estava falando há pouco, o hospital de amor, ele me contaminou para o bem, né? Mostrou que é possível se ter uma saúde de ponta, integral e SUS. 100% SUS. Como eu sempre digo também, quando fui convidado a ficar em Barretos, eu disse não, não porque eu não gostava do hospital de câncer, pelo contrário, eu sou apaixonado pelo hospital de câncer e pelas pessoas que estão lá atendendo os pacientes de todo o Brasil. Mas Barretos tinha tudo, só não tinha uma coisa. Não tinha capixaba, Fabiano. E a minha vocação é cuidar das pessoas, mas eu quero cuidar de capixaba. Então, por que não ter um hospital nos moldes do hospital de câncer de Barretos com DNA capixaba? Esse era um dos maiores sonhos da minha vida. E agora, no comecinho do mandato, nós já pudemos estar ao lado do nosso governador Renato Casagrande, dando ordem de serviço para acontecer o nosso sonho. O hospital de câncer de Cachoeiro de Itapimirim, com 120 leitos de enfermaria, 20 leitos de CTI, 4 salas cirúrgicas, radioterapia, integralidade no tratamento de câncer. Com mais humanização, mais amor, mais carinho e mais entrega para todos os capixabos. Importante e necessário, sem dúvida alguma. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo aqui no S News Entrevista. Hoje recebendo o deputado estadual, Dr. Bruno Rezende, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A gente volta já já. Não sai daí. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Estamos de volta com o ES News Entrevista Hoje recebendo o deputado estadual, Dr. Bruno Rezende Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Deputado, a gente apresentou um pouquinho no bloco anterior Só resumindo, deputado tem 36 anos, estava no seu primeiro mandato Teve quase 32 mil votos nas últimas eleições Enfim, foi o mais votado do Sul do Estado, o oitavo mais votado do Espírito Santo Eu gosto de reforçar esses dados porque isso mostra representatividade E agora falando de representatividade, no Sul do Estado O Sul sempre teve uma referência em ter bons representantes também Representantes muito vigorosos Entre as suas bandeiras está também a questão do desenvolvimento Levar desenvolvimento para o Sul do Espírito Santo Eu sei que inclusive tem a questão até do aeroporto lá de Cachoeiro É verdade O desenvolvimento econômico é muito importante Para qualquer região Na região Sul, nós precisamos avançar muito, sabe Fabiano? Lá no Norte, a gente tem alguns pontos importantes a serem salientados Uma topografia muito mais plana, propícia Nós temos a área da Sudene, nós temos o Banco do Nordeste E isso é muito bom Eu não quero que pare nada disso, na verdade eu quero que seja ampliado A região Norte precisa se desenvolver Mas nós precisamos também puxar o resto do Espírito Santo junto Não podemos deixar o Sul 20 anos atrás e a região Norte isoladamente crescer Nós precisamos desenvolver a região Sul E para que a gente possa desenvolver a região Sul A palavra-chave é logística Nós precisamos aplicar recursos em estrutura De portos, aeroportos, a rede O nosso aeroporto de Cachoeiro está sonhando com essa ampliação há quantos anos? Os portos, o porto lá de Kennedy, nós estamos sonhando com isso há quantos anos? Está na hora de parar de sonhar E começar a ver, virar realidade Nós também, logo no começo do mandato, traçamos um debate Junto com o governador Renato Casagrande Que também já tinha traçado esse debate junto ao Ministério E com todo esse cenário de querer fazer E aí, de novo, somando forças Já está na pauta a ampliação do nosso hospital Do nosso aeroporto O hospital fica tanto na minha cabeça que até inconscientemente a gente repete Mas o hospital vai sair, o hospital de câncer nós já demos lá Como falamos há pouco, a ordem de serviço Agora precisamos da ordem de serviço também no nosso aeroporto de Cachoeiro Tirar do papel esse sonho cachoeirense E que não é só de Cachoeiro não Impulsiona toda a região Sul Até porque Cachoeiro, como é a maior cidade da região Sul Tem essa obrigação, sabe Fabiano? De puxar a região toda com o seu desenvolvimento Então vão ser mais de 120 milhões de reais Empregados no aeroporto de Cachoeiro Está certo? Para nós renovarmos tanto a pista Quanto o entorno do aeroporto Cachoeiro que tem toda essa tradição na questão das pedras ornamentais Tem toda essa pujança na economia Sem dúvida alguma o aeroporto ajudaria muito também Sem sombra de dúvida Nós tivemos agora há pouco uma feira fantástica A Vitória Stone Fair E teremos daqui a pouco a Cachoeira Stone Fair Que promete ser a maior feira da nossa história recente Então isso é dinheiro injetado na nossa economia E sem emprego e renda para a nossa região E obviamente que cresce um, cresce todo mundo Cresce o empresariado, crescem os colaboradores Cresce o comércio E é uma catraca do bem Girando recursos, gerando desenvolvimento É uma cadeia, é uma cadeia que todo mundo sai ganhando É bom para todo mundo Exatamente E a nossa determinação quanto hoje mandatário na Assembleia Legislativa É ser um catalisador, um facilitador desse processo Por que facilitador? Porque eu trabalho todo dia para fazer acontecer Então é isso que as pessoas querem Quando votam num político, eles querem uma coisa só Trabalho E se o meu nome é Bruno Rezende Depois do Rezende pode dizer que tem trabalho colado Porque a gente trabalha mesmo Pega no chifre do bandido para poder levar para frente O desenvolvimento do nosso Estado Deputado, além, a gente falou de saúde e desenvolvimento aqui O que a gente pode dizer mais que os capixabas Podem esperar aí do seu mandato? Além dessas duas áreas Capixaba pode esperar aquilo que sempre viram No Bruno Rezende do consultório Um homem Apaixonado pelo que faz Dedicado ao cuidado Dedicado à família Tem um casal de filhos maravilhosos O Edu e a Clarinha, uma esposa Incrível, que quem me conhece sabe Que está do meu lado todos os dias Pode esperar dedicação Ao desenvolvimento do nosso Espírito Santo Da saúde, desenvolvimento social Da nossa agricultura Nós vamos trabalhar em todas as áreas, Fabiano Para realmente lutar pelo crescimento integral Do nosso querido Espírito Santo É isso, está certo Olha, o tempo está chegando ao fim Eu quero agradecer o meu Dr. Bruno Rezende Deputado estadual Presidente da Comissão de Saúde Da Assembleia Legislativa Nosso convidado de hoje aqui no S. News Entrevista, trazendo um pouquinho Sobre o seu mandato Suas bandeiras Em especial trazendo aí Essa novidade, vamos dizer assim Porque foi fresquinho, foi recente A questão da ordem de serviço Para a construção do Hospital do Câncer Anexa ao Hospital Evangélico De Cachoeira e Tapumirim Um avanço para esse tipo de tratamento Não só para o Sul do Estado Mas eu acho que para todo o Espírito Santo Sem dúvida alguma Nós queremos romper fronteiras Até porque o cuidado e o amor Não podem ter barreiras no caminho A gente vai destruir as barreiras E levar o acesso até você Que nos assiste agora Tá certo, deputado Obrigado mais uma vez Foi um prazer, viu? Prazer é meu Conte sempre comigo O nosso mandato é de todos os capixabas Obrigado, deputado A você de casa Muito obrigado pela audiência E também pela sua companhia A gente fica por aqui Com essa nossa entrevista de hoje Lembrando que os nossos encontros São sempre às segundas, quartas e sextas Às oito da manhã Aqui na Rede TV Espírito Santo Mas você também pode assistir As nossas entrevistas A qualquer momento Na nossa plataforma Sflix.com.br Um abraço para você Um ótimo dia Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau, tchau